Não, não vai! Ei! Dois homens, dois homens, deixa eu subir! O mundo faz a parede, pô! Olha o Joãozinho do lado! Olha o João do lado! Vai pé! Vai pé! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Que não te conhece e que te gosta Não sabe o que você afronta Eu não sou eu aguardo Mas hoje em hoje... Pelas-A movies! Pelas-A movies! Apaga a sua pressa, Pelas-A movies! Pelas-A movies! Apaga a sua pressa, Pelas-A movies! Apaga a sua pressa, Pelas-A elemento! E me pede a noção de tudo Te atajando de mim que vai a fundo E com mais a dia foi Vai ter que colocar o mesmo para a buscaça do alado Vamos, vamos, vamos Errado o defesa aí Arruma Saiu, 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 saiu Saiu, saiu Tá errado aí Deixa lá, deixa lá Vai pro seu Vai Russo, vai Russo Vai cruz lá, povo Vai cruz lá Vai cruz lá Vai cruz lá Vai cruz aqui Vem aqui, tá errado aí Não, 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 não Cara, valeu Mas hoje eu vou te salvar Amiga, sua longa Onde é que vem Não, não, não Aplausos 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 E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha a linha! Saiu! 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 Rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz! Não! 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 É rico! É opção que ditinha de sal dassYou Canada! Oh! Não! É opção de velho! Uh! Não! É opção! Vamos jogar! Vamos jogar! Calais! Vamos entender na pressão! Vamos jogar! Poxa! Vai! Vamos jogar! Vai jogar! Calais! Vem com o carro! Por��서 ou não? Calma, calma, você fica com a minha garrina, calma, porra Agora, agora você não erga, fica com o biscate Fica com a minha garrina, você não erga agora, seu corpo Acabou aí dentro, você vai ver o seu, fica com o biscate O biscate é um homem que lhe fez com o biscate Ela adora a formalizadinha, ela adora Vamos time, vamos Vai o barulho com o mais ousado do Brasil As cordas, tá lindo Isso é o que vem de trás daqui, chama a gente aí Tem dois aí, tem dois Ninguém tá matando ninguém nessa porra Ótimo, chefe Ótimo, chefe Ótimo, chefe, 40, 10 Ótimo, chefe, tá escuro aí Ótimo, chefe Vai por ele, caralho Ótimo, chefe Vamos, segura, chefe A lagartinha tem que levantar lá na frente, não serve Pelo amor de Deus Acabou, acabou Esse é o cara que segue, esse é o cara que segue Acabou, acabou Vamos, 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 vamos Vamos levar dois, três, vai pra rolar pra onde? Vamos, vamos, vamos E a Rostal, vai com luz Vamos, vamos, vamos Ei, ei, ei Vamos aqui sozinho, vai aqui sozinho, galera Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Em causa da Rostal, vamos, se faz Vamos, aqui sozinho, vamos Vamos, aqui sozinho, vamos Vamos, aqui sozinho, vamos Pega, pega, pega Júlio, pega, pega Não tem o cagão não Não tem o cagão, não tem o cagão 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 Não tem o cagão